Angel Adenio falando de Feira de Santana na Bahia, a princesa do sertão, para mais um vídeo aqui em nosso canal. Hoje a gente vai estar falando sobre o galho ladrão. Tem muita gente ainda que não sabe o que é um galho ladrão e que muitas vezes sabe o que é o galho ladrão, mas que tem pena de cortar o galho ladrão. Então as pessoas ficam com dó, tem muita gente que tem dó de podar suas plantas. Existem vários tipos de poda e a gente vai explicar para você que gosta de rosa do deserto com cores especiais, porque você deve se livrar dos galhos ladrões. Se você está chegando no canal por agora, não custa nada, dá uma paradinha, pega aí o controle ou no celular mesmo, curte o vídeo, se inscreve no canal para ficar sempre bem informado sobre os assuntos que você ama de rosa do deserto. Roda a vinheta e mãos à obra. Vou mostrar aqui para vocês esse enxerto, céu estrelada. Como vocês estão vendo, o enxerto está aqui. Daqui para baixo é o cavalo, daqui para cima é a céu estrelada. Tudo que nasce aqui embaixo é o chamado galho ladrão, são os galhos do cavaleiro. O que vai acontecer, se você deixar e você não fizer isso aqui, não remover, a planta vai jogar mais seiva para os galhos do cavalo, que é o galho da própria planta, do que para o enxerto. Então você muitas vezes termina desnutrindo o enxerto, ele vai ficar cada vez mais fraco. Muitas vezes termina morrendo, porque a planta vai ter a tendência de jogar mais seiva para esses galhos do cavalo. A depender do local, ele vai jogando tanta seiva, vai engrossando esses galhos aqui embaixo e termina diminuindo cada vez mais a quantidade de seiva para o enxerto, que é o que a gente quer, o que é a planta diferenciada que a gente tanto procura. Então você muitas vezes termina perdendo o enxerto, porque você poupou o galho do cavalo. É aquela velha história de poupar o lobo e sacrificar o cordeiro. Vemos um outro caso aqui, afrodite, você vê uma planta que já é madura, esse enxerto já está aqui com a gente há bastante tempo. E olha aqui, onde é o enxerto. Depois de tanto tempo, você pensa, ah não, depois de um tempo não vai nascer mais galho ladrão não. Está ele aqui, o galho ladrão está aqui. E aí você pode pensar, ah, mas esse aqui não vai, não tem nenhum problema para a planta não. Porque a planta já é madura, não vai ter nenhum problema. Está enganado. Isso aqui com o tempo vai engrossando, se você deixar, porque a gente sempre está removendo. Mas se você deixar, isso aqui vai ganhando o corpo, vai ganhando o volume, que termina ficando mais grosso que o de cima. E muitas vezes você termina sacrificando o seu enxerto. Se você não perder o enxerto, no mínimo, no mínimo, ele vai ficar com bem menos potência do que o galho ladrão. Acredite se quiser. Eu já mostrei exemplos aqui em vídeos. Então esse será cortado agora. Faquinha sólinja, verde, toda brilhosa. Essa é cheia de frufru. Ó, sem dó e nem piedade. Quem poupa o lobo, sacrifica o cordeiro. O objetivo da gente ter um enxerto para ter é uma planta diferenciada. Se você deixa o galho ladrão tomar conta, você não vai ter uma planta diferenciada. Então a poda é fundamental em vários aspectos. Vou mostrar outro caso aqui. Procurei, procurei, procurei. Sabia que ia achar. Essa aqui é uma princesa do sertão. Planta linda. Enxerto aqui que está disponível para venda. Olha a estrutura. Cavalo padrão. Angeo adênio. A genética das nossas gigantes. Olhem aqui onde é que está o enxerto, meus amigos, ó. Tá vendo? O enxerto está aqui. Muito bem feito. Por isso que dá trabalho de você localizar. Tá vendo? O enxerto está feito aqui. E olha quem está aqui embaixo. Quem é esse? Ele. O galho ladrão. E o que é que a grande maioria das pessoas dirão quando tiverem uma planta assim em casa? Ah, bichinho. Não faz mal nenhum não. Deixa ele aí. Está crescendo. É bonitinho. Né? A planta bonita. A planta forte. O enxerto está bem mais forte que o galho ladrão. Vou deixar. Gente. Ele vai engrossar. Vai ficar igual esse mais largo. Vai passar. E vai começar a ter deficiência de seiva no enxerto. Eu estou falando com vocês. Não é o que eu acho, não. É o que a gente vivencia aqui na produção. Então, muitas vezes você termina sacrificando uma planta bonita dessa. Essa aqui vai para a casa de alguém. Se fosse minha, já estaria toda podadinha aqui. Mas as pessoas gostam de plantas com galhos compridos. Eu prefiro copa bem formada. Deixa eu tentar cortar aqui com a esquerda o galho ladrão. Está vendo? Uma mãozinha esquerda. Então as pessoas falam. Angel, mas você é muito malvado. Você poda suas plantas. Será que eu sou malvado? Ou será que eu tenho conhecimento e sei o estrago que faz um galhinho inocente como esse aqui? Aí depois as pessoas me procuram também para dizer, ah, Angel, o enxerto que eu comprei não está dando mais a cor do enxerto, né? No caso, se fosse a princesa do sertão. Ela dava certinho a princesa do sertão. Agora está dando comum aquele galhinho ladrão que você deixou, tomou conta. Você acha que é o enxerto. Muitas vezes o enxerto morre no meio do caminho. E aí você fica dizendo que a planta mudou de cor. Enxerto não muda de cor, gente. Enxerto sempre. Esse aqui sempre será a princesa do sertão. Não tem conversa. Não tem jeito. Tá? Vamos para um caso agora. Um dos mais graves que eu acho. E aqui a situação mais grave. Tá? Olha só. Tem uma bancada de enxerto que a gente está fazendo. Ok? O material genético está viável ainda. Está durinho. Já tirei o plástico. Mas olha para aqui. Um. Dois. Três ladrões. Mais um aqui no lado e na outra. Enxerto ainda viável. Ainda pode brotar. Esse aqui. Está vendo? Já brotou. Está com duas brotações. E olha. Se você deixa isso aqui. Olha para esse aqui como é que está. Enxerto. Que é esse aqui. Izalic. Planta linda. Em homenagem a nossa amiga Izalic. Da turma do Luiz do Som. Filha de Luiz do Som. Canal que eu assisto. Está aqui. Duas brotações. Cavalo de respeito. Aí você tem um. Dois. Três ladrões. Aí muita gente. Ah. Eu vou deixar. Está bonitinho. Esse aqui. Eu dei uma queimada nesse lado. Mas ainda está viável. Ainda tem gema de brotação do outro lado. Mas tem um. Dois. Três ladrões. Entendeu? A gente precisa. Saber o que é que a gente quer. Aqui. Início de brotação. Esse aqui também é Izalic. E está aqui. O ladrão está do outro lado. Então você precisa tirar. Planta ainda viável com o ladrão. Acontece muito. Nesse início. Quando você faz o enxerto. Uma brotação. Aqui é uma. Marisol. Planta muito bonita. Está com uma brotação. Mas tem. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ladrões. Se deixar aqui. Nesse caso. Nesses casos aqui. Do início do enxerto. Você vai perder o enxerto. É certo. Se deixar esses galhos ladrões aqui. Ganharem corpo. Você perde o enxerto. Aí não sabe por que perdeu o enxerto. Sabe por que? Porque você tem dó. Tem dó de tirar. De fazer a poda. Que é fundamental. Está aqui. Enxerto aqui. Sá. Santorim. Lindíssima também. Planta nossa. Roxa. Deu uma secada em cima. Mas aqui. A brotação. Está acontecendo. No enxerto. Está vendo? Mas aqui. Olha como está. Os galhos ladrões. Quem é que está mais saudável? Quem é que está recebendo aqui. Mais seiva. O enxerto. Ou os galhos ladrões? Né? Não sou eu que estou dizendo. Está aqui. Para você ver. Se você deixar. O risco aqui. De você perder esse enxerto. Mesmo estando distante aqui. Então aqui. Não se cria. Está bom? Aprenda a fazer isso. Esse aqui. Enxerto novo. O que a gente fez. É quem? Aurora. A querida Aurora. Meu preferido. Está aqui. Enxerto novo feito. Mas olha. O ladrão já está nascendo. Quem estira? Todo dia eu saio catando aqui. Então o recado que fica hoje. Para vocês que nos assistem. Que gostam do nosso conteúdo. Parem de ter pena da planta. Parem de ter pena. Passem a ter conhecimento. E utilizem todo o conhecimento que você tem. Para deixar suas plantas mais bonitas. Mais nutridas. E mais saudáveis. O medo é sabotador. Entendeu? A pena. Não existe isso de ter pena. Se você tem pena. Deixa a planta nutrida. Não deixa as pragas atacando sua planta. Não fique usando aquelas fórmulas malucas. Para combater as pragas. Que não vão resolver. Só vão castigar a planta. Então fica aí a dica. Se precisar. Pode sua planta. Esse é o tipo de poda. É o poda. A poda para eliminar o gás do ladrão. É um tipo de poda. É necessário. Às vezes as pessoas. Eu vi um comentário ontem. Que eu estava. Respondendo. No YouTube. Aqui no YouTube. E a pessoa fala. Ah não sei. A planta é cheia de flor. E você tira a flor. Eu não entendo. Simplesmente. Para ter mais flores. Se você não faz poda. Raramente terá flor. Terá muito pouca flor. Vocês precisam entender isso. E eu estou mostrando. No dia a dia. Nos reels. Como é que funciona. Aqui para a gente. A primavera. Ainda não chegou. Não é chuva. Aí o sol abre. Chuva. E nada. Espero que tenham gostado. Deixem um comentário. Se vocês removem ou não. Os galhos ladrões. Se você tem pena ou não. De podar. Se você já. Tenha o conhecimento suficiente. Para não ter mais. Pena da sua planta. E você. Quando perde a pena da planta. Você. Ganha conhecimento. Você vai cuidar da sua planta. Muito melhor. Sem pena. Mas com conhecimento. Fica com Deus. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.